Olá pessoal, vamos a início ao curso preparatório para o Enem em Química Geral, em que vamos abordar um pouco da Química Geral voltado para a prova do Enem. Um pouquinho sobre mim. Eu me chamo João Marfagundi Jr., sou atualmente graduando em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz, trabalhei no ensino de Biologia e Química para turmas do Ensino Médio, e trago para vocês a seguinte reflexão. O aprendizado é o caminho mais simples para aprender sobre a vida. Então aqui a gente tem algo que é fundamental na prova do Enem. A gente tem que aprender um conteúdo, mas que esse conteúdo não fique só no aprendizado, que esse conteúdo saia da sala de aula e que venha fazer parte do nosso cotidiano, venha fazer parte da nossa vida. Os objetivos do nosso curso. Vamos discutir ao longo das aulas, com seis iniciais da Química Geral, vamos trazer aquele conteúdo inicial, abordado no primeiro ano do Ensino Médio. Vamos aplicar esse conteúdo aos diversos processos químicos. Então a gente vai exemplificar e procurar caracterizar esses processos, diferenciando cada um. E vamos trazer também a aplicação no dia a dia desse processo. Como foi dito, a prova do Enem, ela aborda muito a aplicação do conteúdo no dia a dia. Então vamos trazer esse conteúdo para a aplicação no dia a dia, trazendo tanto exemplos como questões do Enem que demonstram essa aplicação no dia a dia. O nosso cronograma. O nosso curso foi dividido em sete aulas. As aulas são transformações químicas, em que vamos abordar o que é uma transformação química e como ela ocorre. Separação de mistura, em que vamos abordar os diversos métodos de separação de mistura. E quando cada método vai ser utilizado. A tabela periódica, explicando a organização da tabela periódica e como a tabela periódica pode ser utilizada. Um pouco sobre ligações químicas, em que vamos falar sobre diferentes tipos de ligações químicas. E quando cada tipo de ligação química ocorre. Vamos falar também sobre geometria molecular. Explicando a que se deve essa geometria molecular, a que se deve essa conformação das moléculas. Falar também sobre ácidos e bases. Caracterizando cada um. E explicando por que cada um é dessa forma. Explicando as características de cada um. E ao final do nosso curso vamos abordar sobre estequiometria. A estequiometria é um conteúdo de grande relevância. Porque ela trata tanto do balanceamento das equações. Já que a gente tem a relação entre os reagentes e o produto final. E por ter essa relação, ela é um conteúdo de grande relevância na prova da ENEM. Obrigado por assistirem. Avaliem o curso. Me sigam para ficar sempre atualizado sobre novas aulas. E comentem caso tenham alguma dúvida. Me sigam para ficar sempre atualizado sobre novas aulas. E comentem caso tenham dúvida. E comentem caso tenham dúvida. E comentem caso tenham dúvida. Obrigado.